Música Uma noite de música e solidariedade com direito a canção especial de Guiga Reis para o programa Bahia Sem Fome Foi assim o SAC Solidário, um espetáculo beneficente de iniciativa da Secretaria da Administração por meio da rede SAC, em parceria com o programa Bahia Sem Fome que reuniu grandes nomes da música baiana e o Teatro Jorge Amado Me sinto privilegiada, porque hoje não é mais a questão do que eu posso fazer pelo outro e sim o que eu estou fazendo Os artistas abriram mão do cachê e entraram juntos na luta contra a fome Eu fico feliz quando sou convidado e sempre me coloco à disposição para estar no campo de batalha mesmo, por essas causas Nós conseguimos esgotar rapidamente os ingressos que foram trocados por quilos de alimento Alcançamos a marca de 1,2 toneladas O coordenador geral do programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira comemorou mais uma importante ação do programa que já arrecadou quase mil toneladas de alimento desde março É importante destacar que todas essas doações estão sendo feitas através das organizações sociais É importante a gente fortalecer esse protagonismo que já existe na ponta Eu te quero só pra mim Você vai ir ver o meu coração Obrigado.